Olá pessoal, eu hoje vou ensinar para vocês como utilizar o eTransfer. O eTransfer é um site muito simples de a gente estar usando. Para que serve? Para você enviar para uma pessoa, de repente você tem que enviar fotos, vídeos, alguma aula, arquivos pesados e você não está conseguindo ou não consegue através do e-mail comum. Então você vai abrir esse site que é o eTransfer.com. Clica nele, você vai cair nessa página. Nesse primeiro quadrado você vai estar ali, enviar ficheiro. Você vai clicar nesse botão azul de cima, o primeiro. Vai carregar o ficheiro. Aqui vai aparecer que você vai mandar o arquivo da câmera, da câmera filmadora ou se de algum outro arquivo. Eu aqui no caso vou ligar em arquivos. Vou pegar aqui esse primeiro vídeo que está aqui, vou clicar nele e ele já vem para cá, tá? Está aqui o tamanho dele, 2 megabytes, MP4, o título que você pode deixar, isso pode mudar se você quiser. E se você quer mandar uma mensagem para a pessoa, para aparecer a hora que ela receber, você pode pôr assim aqui, ó, vídeo da Fátima. Agora, você vai prosseguir aqui, vai para a página seguinte. E aí vai aparecer, já marcado, envia um e-mail, envia a tua transferência com um simples e-mail e iremos informar-te como a mesma for descarregada. Então, você vai agora aqui. Seguinte, você vai adicionar aqui o endereço da pessoa para quem você quer enviar, tá? Eu vou acabar enviando aqui para um outro e-mail meu. E aqui embaixo é o seu e-mail, tá bom? Que você vai adicionar. Como eu já fiz um cadastro, o meu já está aparecendo direto aqui o meu e-mail. Aí, você vai vir em transferir. E aqui, ele vai mandar uma verificação para ver se esse e-mail que eu coloquei aqui era meu mesmo. Então, ele vai mandar um número para o meu e-mail para ver se realmente esse e-mail é meu. Aí, eu vou olhar aqui, estou olhando através do meu tablet. Já vi o código que eles me mandaram. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Três, meia, sete, um, cinco, três. Tá? Verifica-me. Esse site é português, por isso talvez a gente estranhe um pouquinho a forma de falar. Ah, ficheiro, transfira-me e tal. Um português mais lusitano. Pronto, ó lá. Já está. A pessoa já recebeu. E aí, eles avisam que tem sete dias que vai ficar lá disponível para a pessoa. Então, é bom, às vezes, até a gente avisar. Ó, já mandei. Tá lá. Né? E aqui embaixo, ele está falando para criar uma conta gratuita. Se você quiser criar a conta, você cria. Se não quiser criar, não é necessário. Você usa eventualmente. Tá? Mas mesmo para criar a conta, você não vai pagar nada, não. Você vai ter só um cadastro para acontecer o que aconteceu comigo. E quando eu abro, já aparece o meu e-mail lá. Tá? É super fácil. E aí, esse vídeo eu fiz especial aí para o pessoal do Coral para aprender a usar o e-transfer. Um beijão e até o próximo vídeo.